o canal olha eu de novo aqui para vocês para fazer vídeo para esse canal do youtube então olha só o seguinte se você vê aqui ver o vídeo mas você não é inscrito no canal vem aqui embaixo se inscreve rapidinho não custa nada dá o seu like aqui no vídeo para ajudar esse canal a crescer tá ou não seja vacilão vai se inscreve e curte dica de hoje galera é muita gente tem dificuldade na questão do decalque tá na questão do decalque na hora da fixação do decalque e para o decalque durar tá então eu vou tentar explicar aqui a forma que eu faço que funciona para mim que pode ajudar vocês também a primeira coisa tem que se limpar bem a pele tá você vai fazer a depilação da área tem que fazer porque às vezes mesmo que pareça que a área que você vai tatuar ela não tem não tenha pelo muitas das vezes ela tem micro pelos ali né que se você passar gelé você vai ver que tem então sempre depende bem a área que você vai aplicar o decalque aí a gente vai para o próximo passo que é muito importante é limpar bem área higienizar bem a área que a gente vai colocar o decalque por causa que a pele tem a pele tem a gordura e tal então passa bastante ali o sabão ali de limpeza limpa ali passa o álcool limpa bem a pele tá deixa bem limpinho para poder aplicar o transfer tá então depois que você limpou a pele deixou a pele bem limpinha a gente vai fazer aplicação do transfer transfer o grande segredo é que não precisa passar muito ela não precisa ficar lambuzado de transfer isso vai atrapalhar na hora de colar o decalque e muitas das vezes você vai fazer duas linhas um decalque porque tá tão molhado que na hora que você vai colar o decalque o decalque fica se mexendo no lugar fica andando porque tá muito molhado de transfer isso vai te prejudicar então usa menos transfer espalha bem o segredo é espalhar bem tá e você vai espalhando e você vai espalhando na hora que o transfer ele quase começar a ficar mais sequinho na pele é a hora de você aplicar o decalque tá então a gente passou o transfer na pele espalhou ele começou a ficar mais sequinho mais homogêneo na pele aí você vai vim com o decalque sempre corta o seu decalque bem juntinho ao desenho vai colocar na área e para você poder seguir a anatomia do local dá uns cortes assim ó para dentro do desenho de forma que a folha vai ficar mais maleado agora cuidado para não cortar partes da marcação essencial do seu desenho principalmente se for área do rosto tá com cuidado com isso aí mas olha só então a gente fez vários picotes aqui na folha isso faz ó com que a folha agora ela fica mais maleado e quando você só corta ela tem uma resistência falando um dobro quando você faz daqui ela fica mais maleado então passamos o transfer transfer começou a secar vem coloca o decalque no local pressionando sempre pelo meio primeiro porque sempre o meia parte que às vezes tem um rosto uma coisa você não quer que ela dobra você quer que ela pega perfeitamente então sempre vem pressionando pelo centro do decalque ele vai grudar e você vem trazendo ele puxando ele para as laterais pegar aí você tem que esperar um tempo não é só colocar e tirar você espera um tempo quando o decalque ele começar a ficar bem sequinho você vai ver que a folha ela vai começar a desgrudar da pele aí que tá na hora de você tirar o decalque da pele quando ele começa a soltar a folha quer dizer que ele já secou bem trança já absorveu bem os tempos aí você vem e tira aí porque que às vezes não duram dos grandes erros é não fazer esses procedimentos e depois de tirar o decalque não esperar o tempo decalque secar espero decalque secar dá um tempo de 10 15 minutos antes de começar a tatuar vai conversando com seu cliente oferece um café alguma coisa assim e aí quando passar esse tempo já vai ter secado bem o transfer vem carbono que vai ter absorvido bem ali na pele vai estar pronto para ser tatuado e vai durar um tempo a mais se você quiser que ele dura aí um tempo a mais também você tem alternativa de um fix né com fixador de decalque né você pode comprar e utilizar aplicar ali depois desse tempo dá uma aplicada ali espera um tempo para ele secar ele vai segurar esse decalque por mais tempo e um grande segredo também para manter o decalque por mais tempo durante o processo de você tatuar é você tá evitando borrifar diretamente na tatuagem diretamente no desenho ali cara borrifa ali no papel toalha e vem só pressiona por cima da área que você acabou de traçar ou pigmentar para tirar o excesso mas evita ficar esfregando e borrifar diretamente que isso também acaba reduzindo ali a eficácia da permanência do seu decalque tá muitas das vezes também passar só a vaselina também já resolve passa a vaselina faz o traço ou a pigmentação e vem com papel toalha pressionando por cima da vaselina também ajuda a fazer essa limpeza e preservar o seu decalque principalmente a vaselina é o gel vaselina gel né a base gel que hoje é o que eu uso e eu tô usando essa daqui da Amazon tá vaselina da Amazon ela tem mamélia inflamatória bem cheirosinha e ela é ótima para tatuar porque ela é gel então ela não é aquela vaselina sólida invita esses produtos mais sólido porque ele acaba atrapalhando também sua pigmentação às vezes você tá pigmentando não tá pegando legal não tá conseguindo fazer uma boa pigmentação por causa da vaselina porque se ela for muito densa muito sólida ela começa a entupir seu bico e a piqueira você vai olhar na biqueira tá cheio de vaselina então aí tá atrapalhando a tinta fluir então sempre vai por opções de vaselina que elas sabe ela derreta com você você coloca no local ela fica fica mais líquida né mas morre mais macia vai por essas opções no caso a gente tem a manteigada que é uma boa vaselina apesar que eu acho que mudou a fórmula agora também que era essa gel tá tudo da Amazon que era não pegado era muito boa que ela era aquele tipo de vaselina que ela vai ela amolece na pele então vai para o vaselina manteigada ou vai para o base gel que também são opções boas para você você tá usando vai ajudar a manter o decalque vai ajudar a pigmentar melhor e preservar espero ter ajudado vocês esse foi mais um vídeo se inscreve aqui deixa o like até a próxima